A gente tem uma relação que dá algumas escolas que estão semelhantes, a Maria Velha Profeta no Coroadinho, é uma escola que fica na rua, na antiga Associação de Moradores, o Rubem Almeida que fica na Rua da Vitória, a escola com o São João de Souza Guimarães, lá no Solimar, e o professor vereador Ivaldo. Sei que tem uma grande ligação com o prefeito, poderia intervir nessa questão, e a outra jornalista, Neiva Moreira, do Bequimão. E semana retrasada, o vereador Monsenhor Esboa fez um requerimento aqui nesse plenário sobre a colocação de computadores, se não me engano. E naquela ocasião eu fiz um questionamento, e ao contrário, vereador Pedro Lucas, de achar que a gente é vereador que, quanto pior, melhor, não é isso não, a gente tem um pé no chão. E quando eu disse naquela oportunidade, vereador Pedro, que é um sonho a colocação de computadores, porque a gente tem que lutar pelo menos pelo básico, que a gente não tem, que é a infraestrutura nas escolas, professores com salários, que lhe dê a dignidade e a alegria de poder elecionar, que é o seu mistério maior, infelizmente a gente não tem o básico.